Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sei porque você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? Ela já falou de mim pra você? Que você é um fofo. Acho que também dá muito medo dela. Foi por isso que ela sumiu. Isso você pode perguntar pra ela. E é você, Daniel. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri